Sabe, eu nem lembro direito como eram os meus pais de sangue. Quando eu fui pro orfanato, falaram pra mim que eles tinham me abandonado. Mas eu ainda acho que um dia eu vou encontrar meu irmão. Acho não. Tenho certeza. Eu sinto isso. Eu sou sua esposa. Você tem que me respeitar. Seus pais não estão nem aí pra você. Eu que sustento essa casa. Por mim, você não seria nada. Você ia morar na rua. Eu prefiro ficar na rua do que perto de você. Aí é onde o lixo tem que estar. Igual você, na rua. Deixa ela em paz. Senão o que? Senão eu vou cortar tua garganta agora. Ei, ei. Oi. Tá tudo bem? Dói perceber que a pessoa que você se apaixonou morreu. E agora ela só te machuca, só te sufoca. Um dia me falaram que amor não dói, não fere e nem sufoca. Porque se fizer essas coisas, não é amor. Porque o moleque tirou onda com a minha cara. E eu já até sei como prestar conta. Irmãozinha. O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Você não nasceu pra namorar. E aí, Einstein. Lembra de mim? Cadê a sua faquinha agora? Cadê? A CIDADE NO BRASIL